Quando te vi, amei-te já muito antes. Tornei a achar-te quando te encontrei. Nasci para ti antes de haver o mundo. Não há coisa feliz ou hora alegre que eu tenha feito pela vida fora que não fosse porque te previa, porque dormias nela tu, futuro. E ele só viu só depois, quando te vi e tive para mim melhor sentido e o meu passado foi como uma estrada iluminada pela frente quando o carro com lanternas vira a curva do caminho e já a noite é toda humana. Quando eu era pequena sinto que eu amava-te já longe, mas de longe. Il brano a pena letto é trato del ventunesimo componimento do livro de poesia Primeiro Fausto, Primo Fausto, do poeta português Fernando Pessoa. Pessoa é um dos poetas do XX secolo mais conhecidos, apreçados e tradutados ao mundo. O português, entre as cinco língues mais faladas do planeta, é a língua oficial na União Europeia e em contextos econômicos emergentes. E aí Aplausos Aplausos